Música Música Vou pegar uma colher de sopa Já farei um pão Uma colher de sopa Tchau, tchau. Vou pegar essa mistura e pôr aqui. Vou pegar de pau. Agora tá pronto. Agora a gente vai por no forno. E o papel acabou. Vou fazer de pau. Vou fazer de pau. De pau. A lelê. Você conhece o quê? Vai assim, ó, papinha. Tchau, tchau. Ah, vai cair Ah, vai cair